Olá, os amigos que acessam o canal que é o Adi, a gente vai para um vídeo informativo. O Banco Pan colocou uma atualização e olha o que eles dizem, vamos atualizar. É a semana do consumidor, agora a gente preparou uma atualização à altura com novidades que você pedira muito, muito mesmo. Longue por biometria, sim, era horrível ficar botando a senha, porque eu mesmo não conseguia gravar, porque eu tenho muitas contas, como é que eu vou gravar? Olha, parabéns, isso aí já foi bom. Recarga de celular, ótimo, estava faltando. Seguro prestanista no empréstimo pessoal, isso aí eu não entendi bem não, seguro prestanista, tá bom, vamos para frente. Informe de rendimento no app, puxe quando receber uma proposta de atendimento no chat. Não entendi direito não. Novo RG, já pode ser atualizado para abertura da conta. Botão compartilhar, chave e QR Codec, QR Codec, para mandar seus dados Pix para alguém. Gostou das novidades? Avalie o app e deixe sua sugestão. Bom, aqui tem coisas que eu gostei sim, principalmente a biometria. Nisso aí estava atrasadíssimo, porque eu ficava com preguiça dentro do que eu tenho que ver na minha agenda, porque eu não consegui gravar a senha daqui, porque eu tenho muitas contas. E é ruim, está tendo que botar a senha. Pela biometria do celular, você vai e faz e entra tranquilo. Agora eu vou olhar mais vezes minha conta, né? Vamos dar, vou dar uma olhadinha, se já dá para ver alguma coisa aqui. Bom, está aqui, ativar a biometria. Viz de maria, isso aqui foi muito bom, porque eu detestava, eu mal entrava nessa conta, porque toda vez eu tenho que pegar os dados da minha agenda, porque eu não consigo gravar todas as senhas de todas as contas que eu tenho. Aí com a biometria eu vou entrar mais vezes, porque é só colocar meu dedo e tchau. Graças a Deus, isso aqui foi ótimo, parabéns o Banco Pan. Demorou dois anos para botar isso aqui, mas veio no momento que tinha de ser, porque já não dava mais. O banco que não tiver biometria é uma chatice, porque você tem que ficar botando a senha, tem que ficar botando a senha. O Neon, o meio fácil do Banco Neon está precisando disso também, que a conta de empresa precisa ter biometria, para a gente não precisar ficar botando senha. Todos eles têm que ter, todos os bancos digitais têm que ter. Vamos lá. Aí aqui o que ele diz, sua biometria foi ativada, você já pode acessar a sua conta sem precisar usar a senha numérica. Muito bom, vamos finalizar. Pronto, entrou aqui no perfil, simule novo empréstimo, editar dados pessoais, acessar, sair do aplicativo, trocar de usuário. Pronto, aqui tem várias funções. Mais essa guardar dinheiro, que é tipo uma poupança, o objetivo, né? Aquela função empréstimo. Bom, e agora aqui a gente para. É isso aí, é só você baixar aquele aplicativo. Banco Pan, o aplicativo ficou muito bom. Show de bola, cheio de novidades, biometria, tudo direitinho. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo, o Banco Pan está disponibilizando empréstimo, várias coisas. O cartão de crédito aumentou, mas eles dão, ofereceram um empréstimo no, apesar que eu não quero, de jeito nenhum. Mas eles ofereceram, já é interessante, tem pessoas que precisam, tem pessoas que querem um empréstimo. O cartão de crédito é bem útil, as pessoas querem também, eu quero fazer o cartão Melius depois. Que eu já tentei, fui reprovado e vou tentar de novo. Se inscreva no canal, dê um joinhazinho. Então, estamos juntos, um detalhe, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Eu também tenho parceria com a Infinity Black. Quem quiser comprar, me pede que eu bote o link na conversa do YouTube. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo e executar sua compra. Mercado Pago Point Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, ó. Show de bola, são quatro máquinas do Mercado Pago. Eu também tenho parceria com a C6 Pay, que é a máquina do C6 Bank. Deixa o link aí, compra a máquina no meu perfil, que você também ajuda. Direto no WhatsApp com o Elton. Representante comercial do C6, terá as taxas reduzidas. Muito boa a máquina também. Estou agradecendo a todos que compram as máquinas no meu perfil. Obrigado. Continue seguindo o canal, se inscrevendo. Tamo junto, vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Tem muita coisa ainda para acontecer esse ano, apesar das dificuldades que o Brasil está passando. Mas a gente tem que ir em frente acreditando, né? Vamos lutando, porque não está fácil. E essas melhorias e as novidades que o Banco Pan trouxe para o aplicativo foi tudo de bom. Foi perfeito. O aplicativo está bem rápido. O layout melhorou. Eu gostaria que o aplicativo fosse assim para cima, mas ele funciona mais assim de lado. Se fosse para cima, na forma vertical, era mais legal. Mas tudo bem, a forma que eles escolheram, né? Então, vamos ver o que vai acontecendo com o Pan. Tchau, tchau a todos. Comente, se inscreva. Dê um joinhazinho. Estamos juntos. E vamos em frente, que muitas coisas vão acontecer. A biometria foi essencial vir para cá também. Fora as outras melhorias. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.